Vamos começar agora aqui a questão G, né? A 1G, beleza? Temos aqui a função. Perceba que é quase praticamente igual a outra. A mudança é a mesma que a variável aqui na frente, né? Está fora do cosseno, que é isso. Mas vamos lá. Como se resolveu ela, é similar à anterior, beleza? Vou botar aqui logo. Vou montar. Y cosseno de XY de X de Y. Lembre que na outra, a gente invertiu, não foi a ordem. A gente começou por Y. Nessa aqui, vamos começar como a gente está acostumado. Vamos começar em X mesmo, beleza? Então, vou botar aqui para fora, né? Vou botar para fora aqui o Y. No final, eu boto, né? Eu lembro de botar aqui a... Integrar em Y, tranquilo? Se você viu a questão anterior, você vai lembrar, né? 1, 2, cosseno de XY de X. Beleza? Eu vou fazer aqui, no caso, substituição. Fazendo substituição. Corrível, mas tudo bem. Vou chamar o de XY. Vou dizer que... Aqui, vou derivar. DU, DX vai ser igual a Y. Por quê? Quando eu derivo aqui o X, vai virar... Vai ficar 1. Vai ficar isso aqui vezes 1, né? Carra do X. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar DU sobre Y igual a DX. Então, se tiver DX, eu venho aqui e boto DU sobre Y. Beleza? E agora, ajustando os limites novos, né? Estão nos limites. Eu vou ter, quando tiver 1, eu vou ter 1 igual a 1 vezes Y, que eu vou ter Y. E em 2, eu vou ter U igual a 2 vezes Y, que é 2Y. Beleza? Então, eu vou ter... Nesse novo, né? Com a substituição, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, basicamente, aqui, Y, né? Carra daqui da frente. Integral de Y a 2Y. Cosseno de U. Então, onde tiver DX, eu vou botar DU sobre Y, né? Como a gente fez na questão anterior, devem estar lembrados. DU sobre Y. Isso aqui, eu vou botar para fora. Beleza? Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar, basicamente, Y vezes 1 sobre Y. Integral de Y a 2Y. Cosseno de U de U. Tranquilo? Aqui, eu vou cortar. Vou dividir, né? Vai ficar 1. Então, está tranquilo. É igual a... Aqui, eu já posso... Vai ficar, basicamente, Y, 2Y. Cosseno de U de U. Simples agora. Só é fazer agora, tranquilamente. Integral de cosseno é, basicamente, seno. Seno de X, Y, 2Y. Substituindo, então, eu vou ter seno de 2Y menos seno de Y. Pronto. Já tenho aqui a minha integral, né? A minha primeira, no caso, que é em X. Agora, eu vou fazer a outra integral, né? Eu vou agora integrar em Y. Tranquilo? Mudar aqui a cor. Vou botar aqui outra cor, deixa eu ver. Tá aqui um verde, agora. Trocar. Eita. Tá aqui. Pronto. Vou botar esse verdinho aqui. Não, tá muito claro. Ou eu, minha bicha aqui tá meio ruim, não sei. Vou botar esse azul aqui, vai. Esse azulzinho. Ficou mais fino agora, né? O lápis. Deixa eu botar o segundo. Pronto. Bora, vai. Beleza. Esse pequeno probleminha aqui, mas já resolvemos, eu acho. É. Integrando em Y. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 0 a 1. Eu vou ter aqui seno de 2Y menos seno de Y. Tranquilo? T Y. Aqui eu posso fazer, eu posso separar em duas, né? Tá tranquilo também. Né? Eu posso fazer isso aqui. E, basicamente, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a integral disso aqui, de seno de 2Y, eu vou ter, basicamente, o seguinte. Integral de seno é menos cosseno. Menos cosseno. Repito, tá dentro. E divido pelo número que tá aqui, ó. 2. Beleza. Mesma coisa, a parte seguinte. Seno, integral de seno, é também a mesma coisa, né? É menos cosseno. Menos cosseno de Y. Como não tem nada aqui, eu não vou dividir, né? Só para organizar, eu vou botar aqui, lembrar, ó. 0 a 1. Só vou organizar aqui, aqui, os sinais, beleza? Cosseno de 2Y sobre 2, mais cosseno de Y. Pronto. De 0 a 1. Pronto. Agora, eu vou substituindo os valores, né? Aqui. Você vê que não é uma questão difícil, né? É só mesmo o jeito, só mesmo o praticar, que você vai ver que é bem tranquilo. Cosseno de 2 vezes 1 sobre 2, mais cosseno de 1, menos menos cosseno de 2 vezes 0 sobre 2, mais cosseno de 0. É isso. Vou agora botar aqui, né? E já avitar a questão dos sinais também. Menos cosseno de 2 sobre 2, mais cosseno de 1. Beleza. Aqui, ó. Menos com menos, né? Eu vou ter mais. Aqui vai ficar mais cosseno de... 2 vezes 0, vai ficar, então, cosseno de 0, né? Cosseno de 0 sobre 2. E menos... E menos com... Mais com menos, eu vou ter menos. Vai ficar menos cosseno de 0. Mas perceba o seguinte. Perceba que cosseno de 0, eu sei quanto é, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter basicamente menos cosseno de 2 sobre 2, mais cosseno de 1. Aqui, cosseno de 0 é quanto? É 1. Vai ficar 1 sobre 2. E cosseno de 0 também é 1. Certo? Beleza. Aqui, essa parte vai ficar 1 meio menos 1. Vou ficar com menos 1 meio, né? Simples, você já sabe. E menos... Então, vou ficar no final. Cosseno, beleza? Mais cosseno de 1 menos 1 meio. Resposta final, portanto, é essa aqui que a gente acabou de fazer, beleza? Então, você já ajudou aí? Deixa o seu curtir, né? Se eu se inscrever também e logo março dá uns com mais castings aí, saindo. Valeu, até mais.